Música Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu andei matutando, hoje eu tento fazer o Twitter quando eu acabar aqui Nós devemos estar chegando a semana que vem, 70 milhões de jantos em casa E eu quero fazer uma live lá no Velho General Essa semana eu publiquei um artigo no Velho General É um artigo que é pra assinantes Mas que ele fala sobre a parceria entre Música Música Lá combatentes do canote da guerra No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as novas linhas defensivas da Ucrânia O que eles estão fazendo, qual é a mentalidade, se vai funcionar, como será a reação russa, etc É um vídeo muito importante pra vocês entenderem aí As perspectivas e as tendências da guerra da Ucrânia nos próximos meses Mas antes de iniciar o vídeo eu queria dizer pra vocês, pra quem não conhece ainda Eu sou o comandante Robinson Farinaz, o militar da Reserva da Marinha E esse aqui é o canal Arte da Guerra Um veículo de análise militares, estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional Então você que está chegando agora, dê o seu like Compartilhe, se inscreva no canal, comente Eu lembro que o like é a moeda de troca do YouTube É a moeda que ele pede pra vocês aí E quem quiser ajudar o nosso trabalho aí também pode dar o super sticker Ou super chat, se tornar membro do clube de canais Ou contribuir com o Pix que se encontra aqui na descrição Bom, dito isso, vamos conversar sobre as linhas defensivas da Ucrânia Eu andei fazendo uma pesquisa e tem diversas anotações aqui, vocês vão ver Mas o que acontece é o seguinte Basicamente a Ucrânia viu que a ofensiva do ano passado A chamada ofensiva de verão, né Foi um fracasso, já se convencendo Que eles não têm mais força pra tomar as posições russas Então quando o exército vê que ele não consegue Ele parte pro encheramento O problema todo, vocês vão ver ao longo desse vídeo É que eu acho que essa decisão foi feita um pouco tardiamente E como eu falo sempre aqui pra vocês Eu sempre falei que o elemento mais importante de uma guerra é o tempo É o menos estudado Em todas as academias militares é o mais importante É o essencial, é o uso do tempo a seu favor Porque ele não vai voltar Você pode fabricar armas Você pode treinar homens Você pode contratar mercenários Você pode desprezar uma parte do terreno Mas o tempo você não fabrica mais O tempo que passou, você não recupera mais O tempo é um dos ativos mais importantes numa guerra Então o que acontece é o seguinte A Ucrânia hoje, mesmo que ela consiga fazer posições defensivas E eu acho que essas posições estão sendo feitas De forma muito midiática Muito vídeo Porém, eu tenho minhas reservas a respeito disso As posições russas foram feitas Eu só vi um vídeo As posições da Rússia no Sul Que seguraram o pensivo ucraniano E quando os ucranianos atacaram Eles foram surpreendidos Por quê? Porque o russo não fez alarde disso Um dos grandes problemas, na minha opinião Dos ucranianos É fazer alarde com relação a tudo Outro problema que eu acho também Que vai acabar acontecendo É a questão da reminagem Porque quando você faz O que é uma posição defensiva? Então você coloca ali Você cava trincheiras Você coloca obstáculos Você limpa os campos de Disney Baixar o mato ali Derrubar algumas árvores Pra quem precisa ter visão do inimigo E as armas Principalmente as armas automáticas De tiro tenso Elas poderem fazer um fogo ali Ter rasância do tiro Então você precisa ter um campo limpo Ali na frente Isso é a posição defensiva Apoio mútuo Rota, itinerários de fuga Posições alternativas E por aí vai E uma das coisas mais importantes É a capacidade de reminagem Ou seja, você instalou um campo de minas O inimigo abriu uma brecha Você conseguir bombardear E reinstalar essas minas E o problema de reminagem É o seguinte Você não pode passar em cima do campo de novo Você não sabe mais onde é que estão as minas Então a gente faz reminagem por aviação Por helicópteros Por artilharia, foguetes, etc Eu não sei Se a Ucrânia Ela vai ter condições De fazer essas reminagens Quando os luxos começarem a explorar Essas brechas Outra dúvida Que nós temos também Será que a Ucrânia Terá engenheiros de combate Os sapadores Na quantidade necessária E com o grau de proficiência De conhecimento técnico Necessária A elaboração dessas linhas Porque a engenharia de combate Os sapadores É uma tropa especializada Você não pega um recruta E dali em 60 dias Esse cara já é um engenheiro de combate Não, o engenheiro precisa ter noção De explosivos De montagem de posições De corte De madeira De engenharia civil De construção De preparação de concreto Etc Eu não sei Se a Ucrânia Vai ter esse pessoal Na quantidade necessária Que ela vai precisar Outra coisa também É se a Ucrânia Vai ter munição Para equipar as armas de apoio Na quantidade necessária E se ela vai ter A quantidade de armas de apoio Armas de apoio Eu digo o seguinte Morteiros Metralhadoras Armas anti-carro Etc Não sei como é que está isso aí Na situação da Ucrânia Não anda muito boa não Outro problema também É o seguinte É a porcaria da mentalidade Da OTAN A OTAN é um exército Que a gente tem que lembrar uma coisa Nunca cavaram trincheira Na vida deles Essa é que é a verdade É um exército Que nunca esteve Em posições defensivas As guerras que a OTAN fez Vamos falar aí Bombardeio da Yugoslávia Bombardeio da Líbia E contra insurgência No Afeganistão Você não precisava Cavar trincheiras Essa é que é a verdade O Talibã não tinha Essa massa De exércitos Aí Tropas blindadas As artilharias Que justificasse Você ter que ir Para o terreno Cavar trincheira Isso é um problema De mentalidade Da OTAN Muito sério A OTAN Ela se viciou Em combater Exércitos fracos Ou contra insurgência E ela nunca se preparou Para uma luta Peer to peer Peer to peer Uma luta Em condições de igualdade E esse é um problema sério Por que você nota isso? Quando você faz uma pesquisa Por aí Nas publicações da OTAN Eles estão sempre Desprezando o exército russo Ou eles não estudam Eles escondem As publicações russas Estão a dificuldade Muito grande De achar publicações russas Não só pelo problema Do idioma russo Mas também porque Como a OTAN Despreza os russos Ela não faz nada No contraponto Isso é terrível O preço chegou agora O preço chegou agora Na verdade A conta que a Ucrânia pagou É uma conta Que a OTAN Vem acumulando Desde 1947 Por aí Quando o general Rauler Que foi chefe Do Estado Mauro Alemão Mudou para os Estados Unidos Escreveu a história Da Segunda Guerra Mundial Dos Alemanhas Na luta na frente leste Com viés alemão Ele colocou Como se os alemães Tivessem sido derrotados Por hordas russas Inverno Etc Ele não falou nada Da arte operacional russa Da doutrina Da batalha profunda Da superioridade Da artilharia Da capacidade Dos generais russos E esse capital militar Que os russos tinham Em 1945 Ele se acumulou Ao longo dos anos Então a OTAN Ter desprezado isso E legado Legado Esses preconceitos Para a Ucrânia Teve um preço em sangue Muito alto Outra coisa também Que a gente Tem que ver É se os ucranianos Vão conseguir Manter as suas rotas De ressuprimento Para essas linhas defensivas E as posições alternativas Porque a Rússia vai bombardear A gente não tem dúvida disso Outro problema Você não consegue fazer Uma linha contínua De 600 quilômetros Você sempre ancora Em pontos no terreno Uma montanha Uma floresta O terreno ucraniano Ele não favorece muito isso É um terreno bastante plano Sem grana Não é que nem as Ardenas Não é que nem As posições defensivas Da Itália E por aí vai Ou seja A Ucrânia Ela vai ter que fazer Linhas muito longas E quem constrói Linhas longas Não consegue construir Linhas profundas A não ser que você tenha Uma mobilização nacional Tremenda Que eu não sei se a Ucrânia Vai ter condições De fazer isso Depois de dois anos de guerra Então a gente está levantando As dúvidas aqui Que são muito importantes Para vocês começarem A desenvolver uma mentalidade De questionamento militar Eu acho que isso é o mais importante O grande mérito Da nossa comunidade De analistas É fornecer para vocês Essas ferramentas Que vão fazer Com que vocês entendam A dinâmica do campo de batalha É isso que a gente tenta Mostrar para vocês Essas dúvidas Que eu estou colocando Aqui nesse vídeo Se os generais da Ucrânia Não levarem em consideração A tendência ao fracasso É muito grande E outra coisa Que a gente tem também Que tem que questionar É que os ucranianos Vão ter pouco tempo Para trabalhar Em virtude do tempo Da meteorologia da Ucrânia No inverno Não deu para Você quase não cava Trincheiros no inverno Essa que é a verdade Depois em a primavera A Rasputz Quer dizer Antes do inverno Você tem o outono A Rasputz Chove muito Secava Mas não adianta nada Quanto mais secava Mais água aparece E agora na primavera Também vem o DG Ele é muito complicado Você tem pouco tempo No ano Para preparar as posições Na Ucrânia Então a gente tem Todas essas dúvidas Outra coisa Eu não acho Que os russos Vão trabalhar O ataque Contra essas posições Se a Ucrânia For bem sucedida Em defender Todos os objetivos Eu não acho Que os russos Vão usar A mesma técnica Dos ucranianos De assalto frontal Acho que eles vão Jogar toda a artilharia Que tiver Até derreter Uma área razoável Dali eles vão fazer Uma infiltração Que era mais ou menos A ideia A ideia da União Soviética Dos manuais Da guerra fria Bom Queria colocar para vocês O seguinte Esse vídeo Não encerra o assunto Eu acho que a gente Vai ter muita coisa Para trabalhar Nós vamos ter que conversar Muito sobre essas posições Defensivas ucranianas Eu desconfio muito Desse enfoque midiático Que os ucranianos Tem aí De querer mostrar Tudo o que eles estão fazendo Eu não acho Que isso seja bom Eu acho que um exército Ele precisa viver Ele precisa operar na sombra Você não pode mostrar Tudo Porque quando você mostra Mostra muita coisa Você acaba mostrando Que você não deve E eu acho isso Muito complicado Nós vamos aguardar Agora Tem uma coisa toda Nessa história toda Nessa história aí Que assim Tira o sono De muita gente Tudo bem que a Ucrânia Está construindo boas posições Pelo menos é o que eles dizem Mas A gente sempre tem aquela frase Do maior Filósofo da geopolítica De todos os tempos Mané Garricha Falta combinar com os russos Vou deixar aqui No link Na descrição Deste vídeo A toda a nossa linha De livros Sobre a Ucrânia Que tem na Amazon É muita coisa Tem em diversas línguas Em diversos formatos Também Você vai achar coisas No Kindle Formato impresso O que acontece A Amazon Ela entrega Muito rapidamente Principalmente Para quem mora Aqui na capital Em São Paulo Ela aceita também Boleto Cartão de crédito Parcela E eu lembro Todas as vezes Vocês compram Livros e outros itens Na Amazon Vocês estão ajudando O canal Arte da Guerra E aí E aí E aí Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu andei matutando hoje, até vou fazer o Twitter quando eu acabar aqui, nós devemos estar chegando a semana que vem, 70 milhões, e eu quero fazer uma live lá no Velho General pra comemorar. Essa semana eu publiquei um artigo no Velho General, é um artigo que é pra assinantes, mas que ele fala sobre a parceria entre... Legenda Adriana Zanotto